Na oração eu encontro o tesouro de maior valor A oração é a chave do tesouro do céu Eu vou orar, eu vou orar Na oração eu encontro o tesouro de maior valor A oração é a chave do tesouro do céu Eu vou orar, eu vou orar Daniel? Que susto! Por que você está andando de um lado para o outro? É porque eu estava pronto para fazer uma grande investigação Mas eu esqueci meu material em casa E a minha mãe já foi embora Por que você não liga para ela? É assim, ela pode trazer o seu material aqui Eu não tinha pensado nisso, vou ligar agora Alô mãe Eu esqueci meu material de investigação em casa A senhora pode trazer para mim? Obrigado mãe, te amo E aí o que ela falou? Ela vai trazer para mim Toda essa conversa me fez lembrar do enigma dessa semana Sério? Qual é? Eu posso falar com Deus e ouvi-lo falando comigo Uau! Assim como o Daniel falou e ouviu a mãe dele Nós podemos falar e ouvir Deus Isso mesmo! Agora eu sou super curioso para saber o que esse enigma tem para nos ensinar Vamos descobrir? Sim! Vamos orar Senhor Jesus, queremos aprender a ouvir a sua voz e falar com o Senhor Em nome de Jesus Amém! Amém! A chave da oração! Vamos tentar abrir? Vamos! Olha só uma bíblia Uau! Jesus e os discípulos estavam saindo da cidade de Jericó Ali estava um cego chamado Bartimeu Que ficava sentado pedindo esmola Quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando Gritou Jesus, filho de Davi Tenha pena de mim As pessoas o mandaram calar a boca Mas ele gritava ainda mais Então Jesus parou e disse Chamem o cego E o cego foi até Jesus O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus ao cego Mestre, eu quero ver de novo Respondeu ele Vá! Você está curado porque teve fé Afirmou Jesus Na mesma hora ele foi curado e foi seguindo Jesus pelo caminho Marcos capítulo 10 versículos 46 a 52 Aquele cego gritou quando ficou sabendo que Jesus estava passando As pessoas mandaram ele ficar calado Mas ele só gritava mais alto Essa história é incrível mesmo Vamos ver o que a Tia Alexandra tem para nos ensinar? Sim! Câmbio, câmbio Chamando Tia Alexandra Tia Alexandra na escuta Queremos entender por que o cego Bartimeu Gritou o nome de Jesus E Jesus parou para curá-lo Você pode nos ajudar a entender essa história? É claro que posso Fique ligadinho no nosso episódio Porque você vai aprender mais Sobre a história do cego Bartimeu Aventureiros Vocês terão acesso a segunda parte do mapa do tesouro Que os ajudará a encontrar A resposta para a seguinte pergunta Por que você deve orar? Bartimeu era uma pessoa comum e ninguém se importava muito com ele Mas ele teve um encontro maravilhoso com Jesus E esse encontro mudou a sua vida A história dele nos ajuda a responder a pergunta Por que devemos orar? Vamos ver o que nós podemos aprender com ele? Vamos! O cego estava no lugar certo Bartimeu teve um encontro com Jesus Porque ele estava no lugar certo Imagine, Jesus andava por muitos lugares E aonde ele ia havia sempre muitas pessoas ao seu redor Portanto, não era fácil se encontrar com Jesus Mas aquele cego teve essa oportunidade Sabe por que? Não, por que? Porque ele estava no lugar certo Mas e quanto a você? Que lugar é esse onde você pode tocar em Jesus? É a oração Hoje Jesus habita dentro dos nossos corações Se você já o convidou para entrar na sua vida Ele já está morando no seu coração Mas mesmo assim É importante que você tenha um tempo para ele Através da oração O cego falou com Jesus A Bíblia diz que o cego primeiramente gritou por Jesus Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim Se ele não tivesse gritado Provavelmente Jesus não teria ouvido a sua voz Então aquele grito era igual uma oração? Isso mesmo O grito desse cego é como a sua oração Ela também chama por Jesus Você não precisa gritar Mas você precisa orar Depois o cego conversou com Jesus Isso significa que você também pode falar com ele Mas o que eu devo falar para ele? Ótima pergunta E você aí? Sabe o que você deve falar com Jesus? Fale tudo o que você precisa O homem cego não teve vergonha de dizer a Jesus o que queria Jesus sabia que ele era cego Mas mesmo assim perguntou o que ele queria Quando você for orar Peça aquilo que você quer receber Uau, isso é demais Sim, é incrível Você pode falar sobre as suas dificuldades na escola Ou em casa Sobre os seus amigos Sobre aquilo que te deixa triste Peça a Jesus tudo aquilo que você deseja receber Nós usamos o celular para falar com as pessoas E também podemos ouvir a voz delas Contudo, quando oramos Podemos falar com Deus E também ouvir a sua voz O cego ouviu a voz de Jesus Você pode ouvir Jesus falando com você Da mesma maneira que o cego pode ouvir Jesus falando com ele A Bíblia diz assim Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Imagine a quantidade de pessoas Que desejariam estar no lugar daquele cego Jesus chamou o homem cego E ele foi curado no momento em que ouviu a voz de Jesus dizendo Vá, você está curado porque teve fé Como eu vou ouvir a voz de Deus? Quando você for orar Ouça Jesus falando com você Você não precisa ver Jesus à sua frente para falar com ele Você também não precisa ouvir a voz dele Do mesmo jeito que você ouve a voz da sua mãe Quando ela chama por você A voz dele vem de dentro de você Por isso, é preciso ter fé Para falar e para ouvir a voz de Deus Vamos falar todos juntos? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça Lucas 8, 8 Vamos lá? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça Lucas 8, 8 Jesus mora em mim e eu posso ouvir ele falando no meu coração E nós também podemos falar com ele Isso não é incrível? É muito incrível Olha o que eu achei aqui Vamos ler? Vamos Uau! Recebemos a segunda parte do mapa Parabéns! Vocês já completaram a primeira parte da nossa grande aventura Descobriram a importância da oração Agora vocês estão recebendo a segunda parte do mapa E terão acesso a mais três enigmas Que os ajudarão a responder Por que você deve orar? Parabéns! Descobrimos que através da oração nós podemos falar E pedir tudo aquilo que desejamos Vamos orar? Vamos! Olá, Radicals Kids e Juvenis! Tudo bem? Meu nome é Matheus Almeida Vamos orar? Senhor Jesus Eu te agradeço Porque hoje eu aprendi Que eu posso falar e ouvir a sua voz Eu aprendi também Que orar é muito importante Por isso eu te peço, Senhor Jesus Que o Senhor possa me ajudar A orar todos os dias E ouvir a sua voz Em nome de Jesus Amém Que lindinho! Jesus está passando por aqui Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Quem é este homem que está gritando? É o cego Bartimeu Jesus ouviu a voz dele E mandou chamá-lo Jesus está falando com ele Bartimeu está enxergando Ele foi curado Jesus é poderoso Aleluia! Glória a Deus! Bartimeu era um homem comum Mas ele era cego Ele ouviu Jesus passando em fé Ele gritou Jesus, tem misericórdia de mim Como Bartimeu eu tenho fé Que Jesus vai me ouvir Senhor, ouça minha oração E fale comigo Jesus, quero ouvir tua voz Eu posso falar com Deus Porque Ele é meu Pai Meu amigo também Se conhecer tua voz E o teu querer Senhor, eu não posso ficar sem Quero ir mais profundo Na tua presença Sem as distrações deste mundo Pra sentir o teu coração Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Ah Senhor, não há nada melhor Do que estar na tua presença Pois é ali que eu ouço A tua voz Falando que eu sou teu 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 Tua voz Bartimeu clamou ao Senhor E eu também quero sempre orar E conversar com Jesus E ouvi-lo falando comigo Em Lucas 8,8 diz Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Oi pessoal, a senhora Batista Vamos aprender o versículo de hoje? Quem tem ouvidos Para ouvir, ouça Lucas 8,8 Tchau, até a próxima amiguinhas Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Lucas 8,8 Lucas 8,8 Lucas 8,8 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Que versículo poderoso! Chegamos em uma hora muito especial do nosso programa A hora de brincar! Quem é que gosta de brincar? Eu! Hoje vamos ajudar o Pedrinho a encontrar Jesus Vamos ajudá-lo? Claro que eu vou ajudar o Pedrinho! Eu também! Então vamos lá! Lembre-se que se vocês completarem essa brincadeira Os aventureiros receberão mais um enigma E nós completaremos mais uma moeda no nosso mapa do tesouro Vou mostrar para vocês um grande labirinto E nós vamos descobrir qual é o caminho que levará Pedrinho até Jesus Cuidado! Temos vários obstáculos Esse caminho está errado A dúvida está atrapalhando Ah, a birra me atrapalhou! Vou tentar esse daqui Ih, esbarrei na indiferença Não desistam! Vocês vão conseguir! Estou quase chegando! Ah, a preguiça não deixou Bati na mentira Esse não é o caminho Ih, a inveja minha atrapalhou Agora vai dar certo Conseguimos! Parabéns! Vocês ajudaram o Pedrinho Agora vamos completar o nosso mapa com mais uma moeda do tesouro Tia Alexandra chamando aventureiros Aventureiros na escuta O quinto enigma para abrirem novamente o baú do tesouro é Testemunhar é falar o que Jesus fez na cruz Enigma recebido Na próxima semana voltaremos com mais dicas sobre oração Porque orar pode ser muito divertido Alô galerinha de casa Alô galerinha de casa? Tá na escuta? Não se esqueça de deixar seu radical like Se inscrever no nosso canal E compartilhar com todos os seus amigos Câmbio e desligo A pintura de casa A opção deballou A espuma innou Legenda Adriana Zanotto